Olá, seja muito bem-vindo ao Ju Me Ajuda, aqui é a Prof. Ju e hoje a gente vai falar sobre efeito rebote no melasma. Você sabe o que é? E sabia que você pode estar cometendo um erro muito importante e favorecendo o efeito rebote? Então, fica ligadinha aqui no vídeo que eu vou compartilhar tudo com você. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para que você já deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe aqui nos comentários se você já teve, já tratou o melasma e ele piorou logo na sequência ou um tempo depois. Comenta aqui para mim. Quero te explicar primeiro sobre o efeito rebote. O que é esse efeito rebote? Quando nós fazemos um tratamento para o melasma, independente do profissional, você controlou o melasma, está satisfeita, feliz da vida, deu uma clareada, uhul! Mas passado, uma semana, uns meses ou naquela sua primeira viagem para a praia, o melasma voltou tudo e aí começa a nossa luta mais uma vez para tratar o melasma. E aí, muitas vezes, com isso, já se passou anos e você já não aguenta mais, você já está desanimada, já está chateada, já não tem mais esperança em nada. E aí, tem o erro número um que entra, que é a desistência do tratamento. A desistência do tratamento, principalmente, aí eu entendo que também existe um erro, né? que pode ser, muitas vezes, por parte dos profissionais também. Mas que, por conta desse erro, muitas vezes, você aí, que tem o melasma, também acaba sofrendo com isso. Que é não dar continuidade ao tratamento. Para que a gente evite o efeito rebote, quando a gente chega na fase de clareamento, estabilizei a minha mancha, estou satisfeita. A gente sabe que o melasma, ele pode melhorar 50%, 60%, 30%, 40%, depende de cada pessoa de um jeito. Nós que temos melasma, eu falo nós, porque eu tenho melasma, desde os 23 anos de idade. Já passaram mais de 10 anos que eu tenho melasma. Nós que temos melasma, nós temos que entender que o nosso tratamento tem que ser constante. Então, se eu cheguei e fiz um tratamento onde eu tive a melhora, então, eu preciso continuar cuidando disso em casa. E, às vezes, é uma coisa que eu preciso confessar com vocês, que eu tenho algumas alunas que, às vezes, são um pouquinho resistentes também. E falam assim pra mim, Ju, eu vou indicar o clareador pro cliente só por 3 meses, depois ele volta a usar um hidratante? Veja bem, isso é o que eu falo pra elas. Eu falo não. O clareador, o despigmentante, ele vai ter que ser usado direto. Porque a gente precisa modular a formação da melanina. O nosso melanócito, ele continua ativo. O que a gente vai fazer, depois que a gente faz um tratamento, onde você está satisfeita, poxa, eu estou satisfeita, você vai continuar cuidando desse melasma em casa. Como? Usando ativos clareadores, que você pode ir conversando com o seu profissional pra ir alterando esses produtos. Por exemplo, nós estamos agora no mês de outubro. Já estamos na primavera. Já tá quente pra caramba. E talvez você fala assim, se eu usar esses clareadores, a minha pele vai piorar. Porque são ácidos, porque são isso ou aquilo. Mas você precisa saber que muitas dessas substâncias, elas não são fotossensíveis. E esses ácidos, que muitas vezes pode ter na frente o nome ácido, como o tranexâmico, por exemplo, ele é um ácido excelente pra despigmentar, mas ele não é um peeling que vai esfoliar, que vai arder a pele. Então, ele é um agente que vai ajudar a inibir a pigmentação. Ou seja, que aquele melanócito produza muito pigmento. Então, o seu profissional da estética, ele pode personalizar uma fórmula pra você com ativos que você pode usar de dia, por exemplo. Antes de aplicar um protetor solar e ir na praia. Entendeu? Que não vai ter problema. Então, a gente precisa entender que existem ativos que podem ser usados no verão e que eu vou continuar cuidando da minha pele. Que existem ativos que podem ser usados durante a gestação. Que podem ser ativos que podem ser usados durante o ano inteiro. Pra isso, você precisa estar em contato também com o profissional que te atende ou com o profissional da área, pra que vocês possam ajustar esse cuidado. E você precisa ter a consciência de que você não pode cometer esse erro de não cuidar da sua pele. O cuido da minha pele é o cuidado do dia a dia. É a prevenção, é o home care. Com os bons hábitos. Mas, muitas vezes, eu não faço um peeling, um tratamento específico. Eu controlo meu melasma há muitos anos e eu não tenho a piora dele. Então, é isso que eu quero compartilhar com você. Se você tá tendo rebote, mas não tá dando sequência a um produto adequado, não tá tendo a orientação adequada do home care, então você precisa procurar um profissional da área da estética que possa lhe atender, pra que você possa ajustar esse home care, pra que você possa continuar deixando o seu melanócito quietinho. O melasma, ele é um cuidado diário. Então, é importante que você saiba que você precisa cuidar da sua mancha também no verão, no inverno, na primavera e no outono. E que junto com o profissional que te atende, vocês podem traçar estratégias que melhor lhe atende, que estejam dentro também de todas as suas possibilidades, de tempo, de rotina, financeira, pra que você possa cuidar do seu melasma e evitar o efeito rebote. É importante que você use um bom protetor solar, hidrate bem a sua pele, evite fontes de calor e use produtos que possam ajudar a deixar aquele melanócito mais quietinho. Se você gostou dessa dica, compartilha aqui comigo nos comentários. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Você também pode clicar no link aqui e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho lá no Instagram do Jô Me Ajuda e também no meu canal exclusivo pra você no Telegram. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.